Salve, galera! Beleza! Hawk Gaming na área! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Attack Abihation. E, galera, no capítulo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é que é o esquema de formar óleo. Porque tem gente que fala, meu, cadê as pedras de óleo aqui do Abihation? Realmente é complicado. Ela fica no bioma vermelho. E no comecinho você tem que formar a Estilo Obita. Não tem jeito, tá, galera? Gasolina você consegue também fazer com bola de gás e gema verde pra quem tem que meio que usar um caminho alternativo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu tô no mapa. Não é aqui que ficou óleo, tá? Aqui é onde começa a espinha. É um lugar bom pra você pular. Ela é alto. E eu digo a espinha é essa estrutura de metal em cima de mim. Você vai meio que seguir ela até o bioma vermelho. Vocês podem ver, ó. Tá vendo ali, ó? Ela meio que sai de duas partes, né? Você segue essa maior zona aqui. Então, beleza, ó. Já tá vendo que já tem o rio de elemento ali e vai indo assim. Cuidado pra não acelerar demais, que o jogo pode crachar. Aqui é um lugar meio zoadinho. Então eu gosto de fazer algumas paradas pra não ter problemas, tá? Beleza. Beleza. Agora aqui, galera, você tem que achar meio que um lugarzinho meio seguro, né? Que aqui é complicado. De rock drake. Principalmente que eu tô levando a Gabi na garupa ali. Se algum bicho atacar, ela vai tomar dano. Então, caso você leve um amiguinho seu... Não quer apanhar, não. Tá. É bom fazer isso. Beleza. Aqui, galera, você vai mirando nesse... Fala, nessa cachoeira. Tem duas cachoeiras. Então, vê no vídeo certinho qual que é a certa, tá? Acho que eu vou pegar aqui, já. E já colocar... Jogar as reapers, né? Lembra a galera da roupa do traje de risco, né? Sim, tem que vir com o traje de risco. Eu falei, é meio chatinho mesmo essa parte do... Do aberration, porque, tipo... É um lugar meio ruim que fica... Poderiam ter botado no Belmazo, né? Porque, olha, é uma coisa meio que essencial no jogo. Mas não, eles foram ruim e colocaram no vermelho, velho. Foram ruim mesmo. Então, bora lá, eu vou jogar aqui a reaper. E guardar a rockdrake. Galera, se você não tiver reaper, traz megalossauro ou espirinho bacana. Tá? Não precisa se preocupar, meu Deus, tem que ter reaper. Calma. Né? Sim. Calma. Acende teu boob, Raul. Só que aí, como é que começa a... A reaper toma debuff? Eu sei que toma debuff, mas aí começa a vender, meninas. É pior. É. Mais ou menos. Ó, tá vendo? Se vier, eu mato elas. Vou desligo pra matar o... Vou matar as rockdrake e ligo pra matar as lembras. Beleza. Agora, aqui atrás, ó, do rio, é onde vai começar a ter as pedras de óleo, galera. Pérola negra também. Mostra no mapa pra eles, se eu sei que matar o bicho. Deixa eu só... É. Primeiro eu vou matar esse... Olha o dano que eu rockdrake dá em mim se eu não desligar o... Olha o vermelhão. Olha, começou os bichos da Summer Bash. Desliga esse bicho aí. Hã? Desliga o bicho aí. Tá dando muito dano. Olha aqui. Galera, olha os bichos da Summer Bash começando a aparecer aí. Esse aqui é o primeiro dia de evento, tá, galera? É. Só liga quando... Quem tá vendo o vídeo fora de época de evento, a gente tá no meio do evento da Summer Bash 2020, tá? É isso aí. Aqui, galera. Tá vendo as pedras de óleo? Vou mostrar todas pra vocês com uma rotinha boa aqui que eu faço pra formar. Você começa daquela ali no canta. Morre, bicho. Vai começar dessa daqui. A partir daqui eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem... Eu vou dar a volta aqui, ó, no rio. Pra vocês verem todas as pedras. Mas eu não vou botar uma velocidade muito alta pra vocês conseguirem acompanhar, beleza? Música... 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 Beleza, então, galera, como vocês puderam ver aqui, ó, dei a volta no rio. O servidor é mais ou menos 2, 3x de óleo. Eu não tenho certeza, porque eu faço tudo à mão. Eu que configuro, eu faço tudo à mão e eu coloco individualmente esses parâmetros. Então, o servidor XP é 5. Já no caso, a pedra é 2, isso aqui é 3. Então, eu faço tudo assim, né? Mas você vai dando a volta aqui no rio, tem um monte de pedra. Você pode também farmar lá, lá. Com a Reaper fica mais fácil, porque, tipo, é muito mais simples você pular, tipo, o rio, essas coisas com ela, do que com outros bichos. Então, beleza, o vídeo vai ficando por aqui. Vocês viram que é complicado, né? Achar óleo realmente no começo, você não vai conseguir. Então, muito obrigado, Gabi, por participar. Valeu aí, galera! Então, é isso aí, galerinha. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e passa lá no canal do Gabi. Valeu, falou, fui!